Só chegou esse, Vinícius. Cadê as outras coisas? Ah! Eles vieram. Perfeita condição. Por que? Nossa, que louca! Se eu quis. Quanto era? Se era quatro mesmo? Ah! Deixa que eu ficar. Deixa tadinho. E aí? E aí? E aí? Ah! Ah! Que cuticute, Viní! Bicudinho! Bicudinho! Ah! O que eu mais queria! Perfeito! E o outro? Era quatro? Deve ser, acho que era assim, mas deve ser quatro. Esse é ruim? Não! Tô tentando descobrir como ele é. E esse? Como ele é? E aí? Nossa! Da hora, mano! Eu ia te passar onde isso aí? Nos olhos? É! É um... O que é? Mezichina